Oi gente, hoje eu vim com um vídeo de maquiagem, né? Vamos lá. Os vídeos de maquiagem que eu vou fazer... Aí eu vou passar primeiro, né? É aquela maquiagem que eu fiz ontem, não. Hoje eu vou fazer outra. Porque meu cabelo é assim mesmo. Deve passar prancha. O cabelo é cacheadinho, mas... Eu fui cortar uma franjinha. Aí agora eu tenho que dar um jeito de botar um grampinho, uma coisinha aqui. Porque senão não para, né? Primeira coisa que eu vou passar na maquiagem, gente, vai ser o pó, né? Não deixe a peteca cair, gente. Mesmo se vocês estejam com problema. Não deixe. Tá bom, gente? Cheirosinha? Hum, cheirosa. Vamos lá. Passar aqui. E... Eu não sei fazer maquiagem bem, mas... Vou tentar, né? Essa make aqui é para arrasar os corações. Nem tanto, né? Fazer uma make básica. Essa daqui é para o dia a dia. Fiar para o branco aqui. Já está aparecendo. Poxa vida. A vida passa correndo. O segundo item da maquiagem é... O que? O lápis. Vamos lá. Você vai passar aqui em todo... Sobrancelha. Ó. Ó Jesus do céu Aqui Passa pra cá Agora Eu vou passar um pouco de lápis Aqui No olho Gente, como essa maquiagem eu podia Não vou exagerar muito, né? Mas ontem eu fiz uma maquiagem bem pesada Mas você vai pegar o lado Vai passar aqui Ó Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro Aqui Pronto Pra fora Fora Gente, o batom que eu vou escolher hoje Eu tenho rosinha Tem o vermelho Hoje eu vou passar um nudes, né? Nudes não, vou passar é um Hoje eu vou passar um Mais fortezinho Um Agora, meus anjos, a palheta. Vamos ver que cor, passar um marronzinho ou um preto. Esse aqui não é preto não, esse aqui é um azul turquês. Agora eu vou passar aqui uma sombrinha meio clara. Amado é migar e limar. Isso, agora eu vou passar um rosinha clara aqui, só para dar uma cor de vida. Tirar o excesso para não ficar muito forte. Gente, essa foi a make, a make de hoje. Eu já vou molhar esse cabelo, já vou passar um creme que meu cabelo é cacheadinho. Sabe, gente? Eu gosto de fazer videocômes em casa, mas... Então, gente, essa foi a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, dá um like e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.